Trazer uma última reportagem a respeito do Maio Amarelo. Durante todo este mês de maio, nós trouxemos aqui no Jornal da Onda diversas reportagens e alertas sobre a conscientização no trânsito. E hoje, dia 31, último dia do mês, um casal de piuí que perdeu os dois filhos em acidentes compartilha suas histórias alertando para a necessidade de mais segurança nas estradas. Qual seria a mensagem de um pai e de uma mãe que perderam os dois filhos em acidentes de trânsito? Queria falar para esses jovens que saem para as baladas, não tem problema em beber, mas sai de quatro pessoas, eu sigo no carro, um fica esse dia sem beber, o outro bebe no outro, deixa o motorista sem beber, que seja consciente, que dirija consciente, que não beba, se vai dirigir, não beba, se beber, não dirige. Pessoa que bebe, devia deixar outra pessoa que está sóbria dirigir, né? Porque como eu perdi duas vidas, eu não desejo, como se diz, nem para os cachorros que percam também. Então, assim, para ter cuidado, mais cuidado no trânsito, tá? E é isso que eu falo, é, para ter cuidado para outras mães não sofrerem o que eu sofro. O que eu tenho que sofrer o resto da minha vida, né? Porque eu nunca mais vou ter eles na minha frente. E Deus me dá força para eu continuar levando a cruz, que não é fácil. E das mães agora é o aniversário de morte, vai, o aniversário deles, Natal é muito difícil. Então, assim, o ano inteiro eu sofro, porque todas as datas eu sofro com essa perda, essas perdas, né? Difícil. Estamos no mês de maio, e este mês é dedicado à campanha Maio Amarelo, o movimento de conscientização à redução de acidentes no trânsito. Sábado, 5 de julho de 2014, cinco jovens morrem em um acidente na rodovia MG 170, em Pimenta. A imprudência pode ter sido a causa do acidente hoje pela manhã, em Pimenta. A menos cinco pessoas morreram, a menos pessoas morreram. A filha de Dona Maure, do Sr. Donizete, Gisele Cristina Lima, de 25 anos, estava entre as vítimas. Na época, o caso ganhou repercussão nacional. A primeira vez, eu estava na rua, a hora que eu fiquei sabendo, eu quase morri. E depois, quando chegou a ver dela, eu, nossa, eu queria abrir o chão, assim, entrar. E nunca mais sair, porque eu falei, gente, eu não aguento saber uma notícia dessa mais, não. E eu ainda acho que eu sou muito guerreira, sabe por quê? Porque dos quatro pais, dos quatro pais, a única que passa da estrada para baixo para cima sou eu. Ninguém quis ter coragem de passar lá até hoje. Mas Deus me dá a força, bobeira, que me dá, porque não existe, não. Olho fotos, converso com eles, falo que eu amo. Essa foi a segunda dor do casal. Em 2005, eles perderam o filho Matheus. O jovem, na época, com 20 anos, foi atropelado em uma avenida em Brasília. Quando você está acostumado a conviver com os filhos, o sonho da gente é casar um dia, ter uma casa e filho. A gente já tinha conseguido tudo, de repente acabou tudo, entendeu? Então ficou só a saudade. Só os bons momentos que a gente passou juntos, entendeu? Que foi vários, quase todo dia a gente estava muito bem com o outro. Mas só a saudade que resta para a gente, entendeu? A gente estava lá no rancho. E de lá ela falou para mim, eu vou ficar lá no rancho e a gente vai, é só um pedacinho para ir de manhã, né? É só um pedacinho de estrada, então é menos perigoso que é vir para o Piuí. Quer dizer, eu não lia do destino normal, ela pensava que ia acontecer. Outros dias, não é porque é meus filhos não, mas eu não tinha inimigo nenhum. Todo mundo que eu conheço gostava deles demais. Então eram amigos demais, de todo mundo, de quem tem o Piuí, para todo lado que eles iam. Os dois únicos filhos do casal perdidos para a imprudência no trânsito. Uma dor indescritível e uma necessidade urgente de mudança. Nosso caso, para mim, atrapalhou toda a nossa vida, entendeu? Porque, para começar, a gente mudou até de cidade, não conseguimos morar aqui mais, entendeu? As coisas, a gente ficou tudo para trás, a gente teve que vender tudo aqui e foi morar lá nessa roça. É um lugar bom de viver, mas a gente foi meio forçado a ir para lá, entendeu? Não dava mais para conviver aqui em Piuí. E a vida da gente acabou. Depois de tudo que aconteceu, acabou a vida. A gente não tem ano para mais nada, entendeu? Principalmente a gente que perdeu os dois filhos. Então não tem como você planejar nada para o futuro, porque você pensa em comprar um terreno, para quê? Para deixar para quem, entendeu? Então acabou a vida. E assim, igual eu falei, a vida ficou muito difícil. Eu mudei de casa, primeiramente, porque eu não aguentei morar na mesma casa. Acabou a vida, né? Se a gente compra um carro, ela era doida com um carro, nossa! Aí a gente pensou, por que ela não está aqui para falar, opa, agora vocês acertaram. Que a falada, sabe? Uma e está doida, igual até bom. Você não tem vontade de comprar as coisas, sabe? Você não tem mais entusiasta, porque você pensa, vou comprar para quê? Entusiasmar, que entusiasmaria era eles. Então assim, acabou a minha vida, ficou muito difícil, sabe? A legislação de trânsito existe para proteger vidas, mas a eficácia depende do cumprimento rigoroso dos motoristas e pedestres. E também da fiscalização. Os pais de Gisele e Matheus defendem a necessidade de leis mais rígidas e respeito no trânsito. Eu acho que tinha que mudar essas leis, porque eles falam assim que a lei é rigorosa. Ela é uma lei rigorosa, mas ela não é aplicada de acordo, né? Ela é rigorosa para o pobre. Eu acho assim que a pessoa que bebe, né? Tem gente que vai para as festas, fica a noite inteira bebendo, mexe com outras coisas, pode ser também. Está acontecendo muito é isso. Muita imprudência. Nossa, corre demais. Empina a morte, faz tudo que é coisa errada. E a mesma coisa aconteceu com o Matheus. Só que o Matheus, assim, é um caso mais difícil para nós, porque nós não fomos vendo, né? Nós não presenciamos. Mas de qualquer forma, eu fui atropelado. A pessoa bebe, sai no carro, igual eu já falei. Ele está assumindo o risco de morrer e de matar. Então tem que ter muita atenção no trânsito, entendeu? Dirigir só para a gente e pelos outros. Porque às vezes você está dirigindo certinho, mas vem um lá, você tem que prestar atenção. Tem que ser consciente no trânsito. É preciso que as pessoas se conscientizem, tenham mais respeito pela sua vida e pela vida dos outros. Campanhas como Maia Amarelo são essenciais para educar motoristas e pedestres sobre a importância de atitudes responsáveis. E o que você tem feito? Qual a sua contribuição para um trânsito mais seguro? Até quando o cansaço, o sono, o excesso de velocidade, o desrespeito às leis de trânsito vão continuar destruindo vidas e famílias? Obrigado.